Bom dia, este é um vídeo explicativo, eu vou mostrar como que faz o plantio das mudas de pitaia. Para quem é novo no campo passado, eu fiz doação de algumas mudas de pitaia. Branca, amarela, vermelha, tipo, ovo vermelha, zamorano, fiz algumas doações de mudas de pitaia. E eu olhando pelo rastreio, todas que eu enviei na segunda estão já na cidade da pessoa que pediu. Que ganhou e uma que eu mandei na terça também já chegou na cidade. Só uma que eu mandei para o Paraná, que vai demorar em torno de 10 dias, segundo o correio. Mas eu acredito que chegue antes, essa ainda não chegou. Aí eu vou fazer este vídeo para mostrar como que faz o plantio das pitaias. As mudas de pitaia, as zamorano, as brancas, amarela, mandei sem enraizar. Mas todas eu mandei com uma seta, assim, mostrando qual é o lado de baixo. Aí eu vou mostrar como que, para quem for plantar e para quem eu mandei, como que faz para pôr para enraizar. Vai precisar de uma garrafa pet, areia e terra. Se não tiver a terra, pode ser só na areia. Aqui eu tenho dois exemplos que eu já tinha plantado. Essa daqui é areia com terra e aqui é só areia. Então, tanto faz. Aqui está 50% areia e 50% terra. Aí eu vou usar essa quantidade também, 50% e 50%. Aí eu vou precisar de uma muda, uma garrafa pet ou... Esse aqui é de leite. Pode ser esse de plástico ou os descartáveis. Vou cortar a garrafa aqui em cima. E vou completar com areia e com a terra misturada já. 50% de cada. Antes de completar, tem que fazer furos no fundo, para não encher d'água. Aí eu encher de areia com terra, mas eu vou deixar aqui de lado. Aí como que eu vou preparar a muda? Vou pegar uma faca limpa e vou... Tirar uma parte, mais ou menos uns dois dedos, da parte de baixo aqui, ó. Cortar até o centro. E cortar aqui, ó. Aí eu vou tirar o restante. Aí eu vou raspar para tirar o que está sobrando aqui. Aí eu vou pegar... É bem simples, ó. Vou pegar... E... Colocar. Não precisa... Afundar a funda, só... Encostar na terra. Se for terra com areia... Ou areia, encostar na areia. Aí é só colocar. Aí eu vou deixar assim em torno de uns... 45 dias, mais ou menos. De 45 a dois meses. Ela vai começar a enraizar. Aí eu vou mostrar uma aqui que está enraizada, que eu tenho aqui. Aí ela vai começar a enraizar. Dá para ver as raízes já. Aí se for... Tiver as duas opções. Garrafa pet. Ou uma caixa de leite. É melhor na caixa de leite. Que... Vai enraizar mais rápido. Porque... Por causa de bater na luz aqui. As raízes demoram mais para desenvolver. Já em um lugar escuro. Elas desenvolvem melhor. Aí eu vou deixar... Nessa... Garrafa pet. Por mais ou menos isso. Uns 45... Por de dois meses a três meses. Essa aqui ainda está pouca raiz ainda. Vou deixar ela enraizar mais. Para transplantar ela para outro lugar. Aí depois desses 45 dias mais ou menos. Há dois meses. Pode deixar em torno de dois meses. Ela vai estar bem enraizada já. Esse aqui é um outro exemplo. Eu... Dá para ver a raiz aqui ó. Saindo para fora. Ali tem outra também. Deu o tempo aqui na garrafa pet. Eu passei para um vaso maior. Tempo de... Estava com bastante raiz. Mas passei para esse vaso. Aí começou saiu um... Um broto novo aqui já. É... Outra coisa aproveitar também para falar. Que não adianta... É sorte. Plantar uma muda muito grande. Um... Um galho. Um cladóide. Muito grande. E acontecer que nem aqui ó. Ó. Aqui tem... Deve ter uns 30 centímetros. Aqui. Saiu no primeiro... Espinho lá embaixo. Então eu vou deixar... Para você acabar perdendo toda essa parte. Aí para não perder essa parte. Se é que por acaso acontecer com vocês. Deixei desenvolver... Está mais ou menos desse tamanho. Assim. Uns 30 centímetros esse... Broto aqui. Vocês podem cortar... Cortar aqui ó. De lado assim. Para que não pare água. E... Vocês vão ganhar outra muda. Que nem aqui. Eu vou deixar ela desenvolver mais. Aí eu vou cortar. Assim. Em... Transversal. E vou ter outra muda. Aí eu vou pegar outra muda. Para mostrar um exemplo. É... Outro passo. Aí ela começou a soltar o broto. O broto está grande. Se por acaso saiu aqui em cima. Cresceu. É... Aí vocês vão colocar um... Um apoio. E eu gosto de deixar a muda ficar grande. Para transplantar para o lugar definitivo. Porque aí eu vou adiantar o processo. Como aqui... Areia com... Areia com terra. Ou só areia. É... É mais fácil desenvolver a raiz. Então eu deixo ela com bastante tempo. Aqui é o outro exemplo. Essa aqui. Já está com um apoio. Aí ela cresceu. Cresceu. Está indo até... Até aqui em cima. Vou pôr ela lá no chão. Está bem grande. Foi atacada por... Lagarto aqui. Mas está bem grande. Está com aproximadamente um metro. Esse aqui para mim. Seria um tamanho ideal. Para passar para o lugar definitivo. Porque quando se for pôr no chão. O chão é... Normalmente é mais... Mais duro. Né? A terra. É... Aí ela vai acabar retardando. Se você plantar a muda direto. Pegar o galho. E colocar o... Pegar o galho e colocar direto na terra. Cortar aqui. Ou colocar algumas pessoas. Eu vejo colocando assim. Na terra. Onde for lugar definitivo. Você vai acabar perdendo tempo. Porque o chão é mais duro. Vai demorar bem mais para... Para enraizar. Do que você plantando na... Na areia com terra. Ou só na areia. Então eu recomendo fazer esse processo. Cortar. Bonitinho. Colocar na... Na garrafa pet. Ou na caixa de leite. Colocar na garrafa pet. Ou na caixa de leite. Deixar desenvolver a raiz. Vai em torno de um... Tem que ter paciência. Uns 45 dias. Mas pode deixar dois meses. Dois meses. Aí vai começar a soltar a raiz. Começar... Começar a ver a raiz. Se for na garrafa pet. Se for... Fechada assim. Você não vai ver tanta raiz. É... Enraizou bem. Transplanta para um... Para um vaso um pouco maior. Ou para um recipiente um pouco maior. É... Saiu... O broto. Se sair embaixo. Deixa crescer... Uns 30 centímetros. Aí você pode cortar. Esse ainda está pequenininho. Deve ter uns... 10 centímetros. Deixa ela desenvolver bem. Aí corta. Você pode fazer outra muda. Aí você vai colocar o apoio. Se tiver com... Uns 30 centímetros. Um palmo mais ou menos. Você vai colocar o apoio aqui. Aí você vai deixar ela crescer. Até ela chegar mais ou menos a um metro. Tem mudas aqui. Que eu deixei a chegar a um metro e vinte. É... Que eu plantei no chão. Umas eu cheguei a um metro e vinte. E umas que eu plantei no vaso. Eu deixei mais ou menos isso. Um metro. Um metro e dez. Aí eu acabo... Acelerando o processo. Vamos dizer assim. Para a produção. Uma outra coisa que vocês podem fazer também. É que nem eu fiz aqui. É... Pegar uma vasilha grande. E... Colocar todas. Igual. Deixa eu tirar aqui. Essa daqui. Colocar todas. Pode por perto. Não tem problema não. Colocar todas no... Na areia ou areia com terra. Aqui é areia com terra. Colocar todas. Deixar o tempo. Vocês vão começar... A ver algumas raízes assim. Essas daqui eu não lembro quando eu coloquei. Mas deve estar em torno de uns 45 dias. Para quem receber as mudas de pitai. Algumas foram enraizadas. Mas foram sem areia. Lavei para não ficar chacoalhando a areia dentro da embalagem. Não precisa colocar na areia. Pode já colocar areia com terra. Ou só na terra. Mas eu indico colocar na areia com terra. Aí fazer o processo. Colocar na areia com terra. Colocar uma escora. E esperar... Sair um broto novo. Aí você... Tá na terra. Você vai tirar só. E... Transplantar para o... Para o vaso maior. Que é o que eu fiz com essas... Que essa daqui eu vou fazer futuramente. Que eu fiz com essa daqui. Eu coloquei na patch. Enraizou bem. Passei para cá. Aí vai desenvolver bem. Vou podar. Colocar o suporte aqui. O apoio. Pode pôr um... Um... Um apoio aqui. Uma escora. Mais ou menos um metro. Que vai entrar um pouco na terra. Vai ficar uns 80 centímetros. Aí depois daquele estágio ali. Aí eu vou... Passar para o... Local definitivo. Aí esse é o vídeo de hoje. Mostrando como que eu faço para... Enraizar as pitaias. Através do cladódio. É... Dá para fazer por semente. Mas por semente vai... Bem mais tempo para... Desenvolver a muda. Já tentei fazer por semente. Mas nem se comparem fazendo por... Por um galho. É... As pessoas que... Ganharam as mudas. Quando receberem. Dá um... Feedback aí. Falando como que... Como que as mudas chegaram. Se tiver como filmar e depois me mandar por... Por e-mail. É que... Essas são as primeiras... A primeira vez que eu mando... É... Pitaias por... Pelo correio. Aí esse é o vídeo de hoje. Quem puder deixar um like. Fiquei desse lado aqui. É... Se inscrever no canal que não for inscrito. E aos novos inscritos. Sejam bem-vindos ao canal. Tá, tá! Tchau! Tchau! Obrigado.